Ansiedade causa tontura? Essa pergunta já foi feita diversas vezes aqui nos comentários desse canal. E eu já tinha printado, reservado aí para poder conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Esse é o nosso assunto de hoje, mas antes de tudo eu quero expressar a minha gratidão a você inscrito aqui nesse canal e que fez essa semana atingirmos a marca de 200 mil inscritos. Muito obrigada por me ajudar a ampliar essa comunidade de saúde mental, compartilhando os vídeos, mandando para o WhatsApp das pessoas que você acha que serão ajudadas com esse conteúdo. Eu acredito muito que a informação ajuda a curar, a direcionar e a melhorar a qualidade de vida. E essa é a minha função aqui, mas é você quem faz isso acontecer. Então, muito obrigada por isso. E hoje, vamos então conversar sobre tontura e ansiedade. Bom, se você já teve uma crise de pânico, você sabe que ansiedade causa tontura. Porque a tontura está muito presente na hora da crise, né? Associada a outros sintomas lá de falta de ar, palpitação, medo intenso, a pessoa pode sentir tontura. Mas será que a tontura pode acontecer independente da crise? Sem a pessoa identificar o fator desencadeador? Pode. Uma das tonturas principais mais associadas a quadros de ansiedade é uma tontura chamada Tontura perceptual postural persistente. Também chamada de vertigem fóbica, mas TPPP, o Bruno vai colocar agora aqui a sigla para vocês, é o nome que a gente chama aqui. Ela é muito associada aos quadros de transtorno de ansiedade generalizada, quadro de transtorno de pânico com agorafobia, aquele medo de ter crise, medo de ter crise e não ser socorrido em algum lugar, e quadros de agorafobia sem transtorno de pânico, que também pode acontecer. 75% dos pacientes diagnosticados com a TPPP tinham uma personalidade mais ansiosa, um comportamento que expressava mais ansiedade antes do diagnóstico. E nem todos já têm o diagnóstico fechado de transtorno de ansiedade. Mas percebe-se isso na personalidade e no comportamento. E o que de fato caracteriza essa tontura? Essa tontura se caracteriza por mais de três meses da pessoa apresentando aquela tontura esquisita, que ela não sabe explicar direito. E aí a pessoa pergunta assim, mas roda? Não, não roda. Eu sinto como se tivesse uma névoa na minha cabeça, uma mão pressionando a minha cabeça. Me sinto meio esquisita, assim, como se eu tivesse meio avoado, sabe? A pessoa sempre fala assim, ai, parece que eu tô meio avoado. Uma outra coisa é a sensação de instabilidade. A sensação de que precisa, sabe, se segurar num lugar pra não cair, muitas vezes, o paciente às vezes precisa tocar numa lateral pra ele achar que tá equilibrado. Até porque a gente não sabe direito, mas pacientes com transtorno de ansiedade tendem a ter no visual uma percepção muito maior de por onde andar. E portanto, essa percepção, no caso de qualquer alteração nesse sentido, gera um desequilíbrio. Tanto é que o terceiro item que caracteriza essa tontura é a sensação de tontura em situações em que o visual é considerado complexo. Eu vou explicar isso. Por exemplo, você entra numa sala e o piso é quadriculado, de preto com branco. Ou tem aquele tapete de estampa confusa que dá uma sensação esquisita ao olhar. Ou alguém que vem com aquele vestido longo com uma estampa também confusa que gera uma sensação esquisita em você. Mas isso também pode acontecer em multidões, né? Quando tem várias pessoas, várias cores, muita gente e você tem ali uma sensação estranha. Então, esses três pontos de tontura esquisita e difícil de explicar, o desconforto visual nessas situações e a sensação de instabilidade por mais de três meses, quase todos os dias, é o que caracteriza a tontura perceptual, postural persistente. Muito comum e a mais comum em quadros de ansiedade. E aí você vai dizer, ah, ok, mas como que eu consigo saber se a minha está relacionada à ansiedade? Isso a gente sabe, né? Numa consulta, numa entrevista, você entende isso. E também precisa excluir as causas vestibulares de outras tonturas. Por isso, a primeira coisa é você fazer, se você tem só a tontura ou tem uma tontura persistente, é preciso que o otorrino veja lá e faça um exame para verificar outras causas de tontura. Esse vídeo aqui não é para falar de outras tonturas. A gente está falando especificamente dessa tontura comum em ansiosos, não excluindo a necessidade de avaliar outros diagnósticos, tá? Uma das coisas comuns que acontece é do paciente começar a apresentar a hipervigilância. Aquele estado de alerta constante, muito típico também em quem já tem transtorno de pânico, mas uma hipervigilância sobre o desequilíbrio. E por quê? Porque o desequilíbrio, a sensação de tontura, pode desencadear uma crise. E uma ansiedade aumentada pode desencadear a tontura. Então, essa tontura pode ter a ansiedade como principal gatilho, mas também um indivíduo pode engatilhar a tontura em uma situação de estresse. Outra coisa é que um quadro no ouvido que não tem nada a ver com a ansiedade e que não tem nada a ver com a TPPP, também pode ser um quadro desencadeador dessa tontura. Uma das coisas que a gente também já sabe é que é prevalentemente um quadro em mulheres e muito mais comum em mulheres no climatério, o que não exclui pessoas em outras faixas etárias, tá bom, não exclui ninguém. Mas é a prevalência. Quando a gente fala disso, a gente está falando de estatística. Uma das coisas que as pessoas que têm essa tontura mais apresentam também é síndrome cervical. Por quê? Começam a ter dor no pescoço e ombros, porque ficam tensos exatamente por evitar rodar a cabeça. Fazer esse movimento de rotação pode gerar tontura. E aí a pessoa começa a evitar essa movimentação para que ela não fique com tontura ou não fique preocupada em ter a tontura e aí desencadear também uma crise ansiosa. E aí, imagina, né? A mistura de sensações que a pessoa pode ter e a confusão sobre o que realmente ela tem. E aí começa a ter o comportamento que eu já falei de evitação. Inclusive de sair de casa, de fazer coisas que faria se não tivesse isso. Porque sair de casa é tanto um sofrimento em relação ao que eu posso apresentar na crise de pânico, se ela já é uma paciente que tem esse diagnóstico, quanto que eu posso apresentar se posso cair na rua por uma tontura, que é o medo persistente da pessoa. E por que isso acontece? Isso acontece por uma conexão anômala, uma disfunção entre a região vestibular, que é a região responsável pelo equilíbrio, e a região de ativação de alerta e medo cerebral. Com essa disfunção daquilo que é responsável pelo equilíbrio e daquilo que está relacionado às emoções, toda vez que você tem uma situação de estresse e você tem essa conexão anômala, pode desencadear a tontura. Algumas pessoas abrem o quadro depois de uma situação de estresse muito bem determinada, pontuada. Outras pessoas não conseguem determinar muito bem quando que ela começou e aí acham que tem uma tontura que veio absolutamente do nada. Mas é bem comum ter uma vivência estressora determinada antes. existem pessoas que tem tontura perceptual, postural persistente, mas não tem nenhum quadro de ansiedade, que não tem nenhum quadro diagnosticado, não passou por nenhuma situação, tem, mas não é a prevalência. E aí o que se faz? O que se tem que fazer? Bom, esse é um tipo de quadro que é uma interface entre a otoneurologia e a psiquiatria. e normalmente você precisa dessas duas equipes no tratamento. Todo mundo precisa de uma equipe ampla? Nem sempre. Depende de como você foi atendido, onde você foi atendido e o que foi percebido. Alguns pacientes apresentam também dislipidemia, alteração do metabolismo do colesterol, apresentam alteração do metabolismo da glicose, aliás, em alguns trabalhos, prevalentemente os pacientes que apresentavam esses problemas também eram pacientes que tinham esse tipo de tontura. Então, aí a gente está falando de novo de corpo inteiro e a necessidade de ajuste alimentar, de percepção daquilo que você ingere como algo importante no tratamento. O tratamento relacionado à saúde mental pode ser feito, tem necessidade do uso de medicamentos e prevalentemente medicamentos que são mais comuns, inclusive nos quadros de ansiedade, como sertralina, fluvoxamina, mirtazapina, velafaxina, desvelafaxina, são já estabelecidos nesse tipo de tratamento. Todo mundo vai precisar de remédio a partir dos estudos desse tipo de tontura conhece-se essa parte como 75% de resolução dos quadros com o uso dessa classe de medicamento. Mas a gente sabe que tratamento de quadros ansiosos que se relacionam à tontura também tem diversas outras coisas para se fazer e precisa ser avaliado individualmente. entendendo cada quadro, entendendo cada tipo de situação para que se possa abordar de forma sistêmica, mais inteligente assim, olhando você por inteiro. Certo? espero que esse vídeo tenha feito você entender um pouco mais. existe tontura na ansiedade, não só na crise, não precisa estar em crise para ter tontura e tem tratamento, tem como resolver. Esse é o direcionamento que eu quero que vocês tenham e sempre excluam outras causas. É preciso fazer exame para se saber se não tem outros motivos de tontura para a gente não atribuir tudo a quadros ansiosos. Certo? Obrigada por estar aqui, obrigada por se inscrever, por ativar o sininho e por clicar no curtir e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!